Como ganhar dividendos em dólares todos os meses? É isso que eu vou mostrar para você aqui no vídeo de hoje, até mesmo porque atualmente um dólar está valendo R$5,60. Então nada melhor do que você ter fonte de renda passiva em moeda forte para te ajudar a construir um patrimônio cada vez mais sólido e realmente com uma moeda que tenha valor aí no mundo inteiro. Quem não gosta de ganhar dividendos? Até aquelas pessoas que falam que não gostam de ganhar dividendos, que dividendo não é importante, quando recebe o dividendo, abre aquele sorrisinho, mas tem que ser um sorrisinho contido para ninguém perceber que a pessoa gosta. Cara, não existe um investidor no mundo que não goste de receber renda passiva, que não gosta de dinheiro entrando na sua conta. No fundo, no fundo, lá no fundinho mesmo, todo mundo gosta de receber dividendos. Agora, eu te pergunto uma coisa, você recebe dividendos só em reais ou você também recebe em reais e em dólares? Eu vou te mostrar aqui hoje como você receber dividendos em dólares todos os meses na sua conta, mas antes eu preciso saber de uma coisa. Eu preciso que você me conte aqui nos comentários quando que você começou a investir nos Estados Unidos. Janeiro de 2021? Dezembro de 2019? Junho de 2020? Ou você ainda não investe? E se você ainda não investe, me conta qual que é o motivo que faz você travar, por qual motivo você ainda não dolariza seu patrimônio. Me conta aqui embaixo. Eu recebo algumas dúvidas no Instagram, eu procuro dar atenção para todo mundo que me manda direct e vira e mexe, chega um pessoal falando Rob, eu ouvi aí falar que dividendos não são importantes. Será que eles são importantes ou eles não são importantes? Eu poderia apenas falar sim, eles são, e não provar. Ou eu poderia falar, cara, faz o seguinte, eu vou fazer um vídeo sobre dividendos. E é exatamente esse vídeo aqui que eu vou te mostrar algo que vai realmente abrir a sua cabeça e de uma vez por todas enterrar esses mitos que falam por aí que dividendos não é importante, que a ação de dividendos não serve para nada. Aqui na tela nós temos os dados do professor Jeremy Seigel. Esse livro ele escreveu em 2005, Future for Investors, só que atualizados dados até 2020. Eles todo ano atuam atualizando essa base de dados. Aqui nós temos as ações que pagam muitos dividendos, as ações que pagam bons dividendos, as ações que são meia boca, aquelas que pagam poucos dividendos, e aquelas que pagam pouquíssimo ou nada de dividendos. E o que mostram os dados históricos? Que as ações que pagam mais dividendos, olha só, confere comigo aqui no cursor, aquelas que pagam mais dividendos são aquelas que mais dão retorno para o investidor no longo prazo. Você está vendo essas duas faixas aqui, azul e vermelho? São as empresas que mais pagam dividendos na Bolsa Americana. Então olha a diferença, cara. Olha a diferença. Você teria ali 1 milhão e 400 mil, quase 1 milhão e 500 mil, para quase 300 mil dólares. É uma diferença brutal. E não apenas isso. Ela também tem uma rentabilidade maior, aliada com menos volatilidade. Eu já expliquei o conceito de beta, e eu não vou me aprofundar, mas saiba que as ações que pagam mais dividendos, além de valorizar mais, elas também oscilam menos na Bolsa. Então quando eu falo que os dividendos fazem parte da estratégia dos Robin Hoods, não é toa, eu acho que é legal, então agora vai fazer parte, não. É com base em evidências, é com base em estudos, igual você está vendo aí na tela. Os Robin Hooders investem em ações brasileiras, eles investem em stocks, que são ações americanas, em fundos imobiliários brasileiros, em REITs, que são fundos imobiliários americanos, em ETFs, seja de REITs, seja de stocks, e de renda fixa. E tudo isso vai proporcionando renda para ele, um fluxo de caixa constante, e que ele vai pegando e reaportando. Pegando e reaportando. Nós reinvestimos para aumentar a nossa bola de neve. E se você ainda não está convencido disso que eu estou falando, dá uma olhada aqui na tela. Nós temos o S&P, os retornos do Ibovespa americano, lá do comecinho da década de 80 até 2021. Aqui em branco, é os retornos do S&P sem os dividendos serem reinvestidos. Legal, né, cara? Você realmente vai ter uma rentabilidade bacana. Agora, se você reinvestisse, esse simples ato de você reinvestir os dividendos, olha a diferença brutal de patrimônio que você teria no final das contas. Você está vendo aqui na tela? É o verdinho. Se você pegasse e reinvestisse os dividendos, meu, o gráfico estoura, ele quase sai da tela. Bom, o gráfico não deixa dúvidas, né? Mas eu gosto sempre de trazer os números aqui para você ter na cabeça a diferença de patrimônio que você teria. Então, olha só, esse estudo é com base nos dados que a gente viu no gráfico, mas nesse caso a gente vai pegar 50 anos. 1.971 até 2021, S&P 500, você investiu 1.000 dólares. Hoje, na data aqui do nosso vídeo, você teria 39.000 sem reinvestir os dividendos. Pô, tá show de bola, né, cara? 1.000 para 39.000, legal. Mas se você reinvestisse, você teria 131.100. 70% desse retorno total é atribuído ao reinvestimento de dividendos. E para te ajudar a formular uma estratégia sólida, vencedora, que pegue Brasil, que pegue Estados Unidos, hoje eu vou focar na parte norte-americana, que proporciona constante fluxo de renda para você. Você já viu que as ações americanas que pagam dividendos tendem a valorizar mais no longo prazo, oscilam menos que as outras, e você reinvestindo esses dividendos, bota as chances de se tornar um cara independente financeiramente, o tiozão vai ou dá lancha muito maior a seu favor do que o cara que não faz isso. Então agora na tela eu vou colocar uma tabela especial que eu fiz para você de negócios com o selo Robin Holder. Negócio que tem receita sólida, lucro sólido, fluxo de caixa sólido, endividamento controlado, e costuma pagar bons dividendos para os investidores. Então aqui nesta coluna é o nome das empresas. Você está vendo GP, Felipe Morris, PG, Johnson & Johnson, Exxon e Coca-Cola. Aqui o dividend yield, mas você sabe que nos Estados Unidos você tem que descontar 30% de imposto de renda quando paga dividendos. Então esta coluna aqui já é o dividend yield líquido de imposto de renda. E nesta coluna aqui da direita é quando que paga. Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui a Felipe Morris, ela paga em janeiro, abril, julho e outubro. Assim como o GP, que paga em janeiro, abril, julho e outubro. Agora, se você quiser receber em fevereiro, maio, agosto e novembro, você pode investir na P&G para você receber em março, junho, setembro e dezembro. Pode ser a Johnson & Johnson, pode ser a ExxonMobil, pode ser a Coca-Cola. Precisa ser só essas companhias? Não, existe uma série de outras empresas, principalmente as aristocratas de dividendos, que são aquelas companhias que pagam 25 anos, no mínimo, de dividendos crescentes. Um ano após o outro, crescendo sem parar. Eu já fiz uma série de vídeos falando sobre aristocratas de dividendos, as empresas pagadoras de dividendos, que realmente tem selo Robin Holder. Não vou me aprofundar, até porque agora eu vou mostrar alguns instrumentos que vocês sempre me pedem. Eu vou falar de outros instrumentos que dão mais renda ainda para os investidores. Começando com a primeira opção, que é o ETF-SDIV, que ele investe nas 100 maiores ações pagadoras de dividendos pelo mundo. Ele paga dividendos todos os meses em dólares e nunca falhou nos últimos 10 anos. Ele tem uma taxa de administração de 0,59 e quando você pega o dividend yield é 7,5 ao ano em dólares. Só que quando você desconta o imposto de renda, é claro, fica líquido no seu bolso 5,24% em dólares. O que ele investe? Cara, ele investe em ações dos Estados Unidos, da China, Hong Kong, Rússia, Grã-Bretanha, Brasil, Austrália, está vendo aqui na direita? E os setores, ele dá preferência para real estate, que é o setor imobiliário, setor financeiro, e também o setor de energy. Está vendo aqui? Energy nos Estados Unidos não é setor elétrico. Geralmente são as empresas de oil and gas, de petróleo. Setor elétrico nos Estados Unidos se chama utilities. Está vendo aqui embaixo? Utilities. E a segunda opção para você ganhar muito dividendo também é iShares Emerging Markets Dividend ETF, que tem o ticker na bolsa DVYE. Ele investe também nas 100 maiores ações pagadoras de dividendos, só que ao invés do mundo inteiro, apenas de países emergentes. Ele não paga todos os meses, mas ele paga quatro vezes ao ano, um dividendo bem bacana para você, em março, em junho, em setembro e dezembro. A taxa de administração é 0,49 e o dividend yield dele é 6,86. Mas se você descontar o imposto de renda, é 4,80 líquido em dólares no seu bolso. O que ele tem dentro da carteira? É um pouco diferente da primeira opção de ETF que eu dei para você. Então, dá uma olhada aqui. Ele foca em China, em Rússia, em Taiwan, em Brasil, Tailândia, Indonésia, África do Sul, Índia, Emirados Árabes, Malásia. E aqui à sua esquerda são os setores, setor financeiro, energy, que eu acabei de explicar para você. Olha, já dá um peso maior para utilities. Aí tem materiais básicos, que é commodities. Real estate vem só aqui. Você viu como é diferente a segmentação. E eu até fui separar para você, para tornar esse vídeo cheio de conteúdo, as empresas brasileiras que ele tem dentro da carteira. Com certeza você conhece muitas delas. Ele tem a Taesa, você está vendo aqui? Taesa, Transmissora Paulista, CESP, Vivo, CEMIG, Cirela, a S Brasil, que é a antiga STET, BB Seguridade. Não coube aqui, mas ele também tem ações da CCR, concessionárias. Esses ativos geradores de renda apenas fazem com que a nossa carteira continue sólida, robusta, recebendo a moeda forte para o quê? Para o nosso projeto velho da lancha decolar. E se você está comprado comigo nesse projeto, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você está junto comigo nessa jornada projeto velho da lancha ou não. Hashtag projeto velho da lancha. E para você que quer aprender mais sobre como que eu faço para analisar e investir em boas empresas, bons fundos imobiliários, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vou deixar um convite gratuito para você. Primeiro link na descrição, quatro aulas 100% digitais e gratuitas. Você vai deixar o seu e-mail e em menos de um minuto você vai receber a primeira aula, no dia seguinte a segunda aula, no outro dia a terceira e assim por diante. São quatro aulas, dá uma olhada na sua caixa de entrada que com certeza você vai receber. Não se esqueça de instalar o dedo no like, se inscrever no canal, botar o sininho ali para te informar quando eu postar vídeos novos e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima.